Ele é Miguel Protetor do trono de Deus Quando um anjo da luz se revelou Lá de longe Ele gritou Ninguém como Deus Ninguém como Deus Ele é Miguel 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 Fiel, guardião, príncipe dos anjos O grande defensor na luta contra o mal Quando no céu houve a grande batalha Lá no alto, ele gritou Ninguém como Deus Ninguém como Deus Ele é Miguel 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 Oh, 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 oh Ele é Miguel Ele é Miguel Ele é Miguel Ele é Miguel Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ele é Miguel 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 O que é isso?